André Venturas esteve reunido com Marcelo Reboto Sousa e já fala. Estamos a destruir o tecido económico, comercial e não estamos a contribuir para conter essa pandemia. Por isso mesmo, volto a dizer, chega de hoje a entrada com uma ação que espera ter provimento nos próximos dias em relação ao levantamento destes horários. Nós entendemos que, evidentemente, que se até nos tomámos o voto de abstenção no estado de emergência é porque aceitámos que deveria haver um chapéu legal para impor algumas limitações. Essas limitações podem passar desde imposições, como imposições de medição de temperatura, como restrições à circulação em algumas zonas, etc, etc, etc. E em alguns casos mais graves admitimos restrições ao funcionamento da própria economia ou até de alguns espaços, nomeadamente, como já foi explicado, espaços onde a umidade é muito grande, espaços fechados e onde a propagação do vírus é mais facilitada. Isto está explicado, não é preciso nada de novo. Agora, há uma coisa que ninguém compreende. É, ao dizermos que fecha tudo a uma hora no sábado, tem dois efeitos. Concentra tudo na rua de manhã, porque as pessoas têm que ir fazer as compras e concentram-se nos mesmos espaços, ou para almoçar ou para comprar coisas. E depois disto que a partir de uma têm que estar fechados. Quer dizer, não lembra a ninguém. É o pior que pode haver. Mata a vida da restauração e do comércio, concentra as pessoas todas à mesma hora em alguns espaços, o que no nosso entender ainda vai ser pior para a pandemia, e está a destruir setor a setor a economia. Como alguém dizia ontem, não valerá de nada a economia também à saúde. E, portanto, não valerá de nada se acabarmos com tudo. Não valerá de nada todo este esforço se estivermos a acabar com todos os setores económicos. Portanto, o Chega defende que, sim, têm que existir restrições, mas têm que ser proporcionais, têm que ser adequadas e têm que, sobretudo, olhar à economia que está a morrer, aos negócios que estão a desaparecer e às falências que se vão seguir se nada fizermos para evitar isto. Portanto, olhem para alguns modelos que podemos olhar, em vez de olhar só para os piores exemplos da Europa, que é fechar tudo. De qualquer maneira, a nossa economia não é alma. A nossa economia não é alma. Não vamos sobreviver a um encerramento compulsivo, geral e sem critério. Se há conselhos onde, eventualmente, isso se justifica, esta ideia do Governo de fazer estas restrições praticamente no país inteiro, porque são, na verdade, os conselhos com o maior número de população, portanto, estamos a abarcar praticamente a população inteira, não se justificam e estão a ter o efeito ainda pior. Mas, então, o Chega saiu desta reunião convencido que o Sr. Presidente da República vai prolongar o estado de emergência por mais duas semanas, nos mesmos moldes que está em vigor agora? É essa a convicção? Por isso quisemos dizer isto. O Sr. Presidente da República vai, provavelmente, embora seja uma decisão dele, propor à Assembleia da República uma prorrogação do estado de emergência. O que nós fizemos ver ao Sr. Presidente da República é que não interessa nada os moldes do decreto presidencial, se depois o Governo, na legislação concreta, mantém estes absurdos em vigor. Portanto, o que fizemos ver ao Presidente é que ele é o único, porque eu chamo-vos a atenção que estas medidas do Governo não vão à Assembleia da República, portanto, o Sr. Presidente da República é o único que pode chamar a atenção do Governo de que, muito bem, eu estou-vos a dar este chapéu legal, jurídico, constitucional, mas é preciso que as vossas medidas sejam respeitadoras, proporcionais, adequadas e não destrutivas, divisivas e implacáveis para com o emprego, para com a economia e, no final, com a saúde pública. Portanto, o que nós chamamos a atenção do Sr. Presidente da República é que não interessa nem vale de nada. Temos o melhor decreto presidencial do Estado de Emergência, se depois quem tem que o concretizar e legislar é o Governo. E quando o Governo legisla, vocês todos viram, na última semana, fomos surpreendidos, à meia-noite de um sábado, com medidas absolutamente absurdas, que não passaram pela Assembleia da República e que não passaram por nenhum partido que viabilizou o Estado de Emergência. E, portanto, foi isso que viemos chamar a atenção do Sr. Presidente da República, porque ele é o único, como mais alto magistrado da nação, que pode chamar António Costa aqui e dizer, olha, eu vou-lhe dar este instrumento, mas é preciso que isto seja feito com conta, peso e medida e não a destruir o emprego e a economia. Nós, o que dissemos ali foi que não voltaremos a viabilizar nenhum Estado de Emergência sem saber quais são as reais condições em que as restrições são impostas. Portanto, uma coisa é chegar à Assembleia da República, o decreto e um anexo ou um apenso a dizer-nos que o Governo legislará neste sentido. Agora, o que estamos a passar, na verdade, é uma carta em branca ao Governo, que depois, um dia depois ou dois, legisla, como eu entendo, sem ter que atender a nada. Como vimos este fim de semana, foi um absurdo o que se está a fazer e por isso mesmo tivemos que ir para o Tribunal hoje, tentar levantar estas restrições. Qual é a hipótese de sucesso em Tribunal? Eu diria 30 a 70, 70 para o Estado, 30 para nós. Portanto, provavelmente o comércio vai ter que passar outra vez um fim de semana com restrições absurdas, com alta concentração de pessoas no mesmo local durante a manhã, com um alto índice de destruição e encerramento de empresas, negócios, cafés, restaurantes, serviços, comércio, e é isso que nós não queremos. Portanto, se tudo se mantiver nos mesmos moldes como tem sido até agora, vamos votar contra o Estado de Emergência no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa. Penso que foi aí que entrou. E é uma intimação para que estas restrições sejam imediatamente levantadas. Convidamos todos os cidadãos e empresários da restauração, trabalhadores da restauração, do comércio, da hotelaria, de serviços, a juntarem-se à ação contra o Estado. Abrimos um e-mail para isso especificamente e, portanto, esperamos que o possam fazer durante o dia de hoje e amanhã. Legenda Adriana Zanotto